Hoje, domingo, 6 de outubro, Mercúrio, no Cinho de Libra, no desafio aqui, no desencontro, um bate-boca com Marte em câncer. É um dia de ficar de boca fechada. Evite a tentação de retrucar, rebater na lata, naquela ideia de que provocação não pode ficar sem resposta. Hoje é melhor ficar sem resposta, a provocação. E, gente, tem coisa mais poderosa, mais prazerosa do que deixar o outro falando sozinho, lidando com a própria fúria, tendo que engolir a própria raiva, engolir a própria língua, sem que você o ajude a extravasar seus maus modos pra cima de você. Isso é poderoso. É um dia de agonia pra quem deixou pra organizar compromissos ou executar tarefas em cima do laço. Ou pra quem deixou pra depois. E depois é hoje, depois chegou. Aí é aquela correria. Um sofrimento, portanto, pra quem proscratinou. E vai ter que fazer as coisas em cima da hora, na correria, na pressão. Devem chegar notícias e demandas que sobressaltam. Exigem medidas e ações imediatas. Não sai correndo assim, não sai correndo pra fazer tudo, pra resolver tudo. Distinga ansiedade de urgência. Não resolva ou não decida situações na pressão da pressa, sem ter tido tempo pra refletir, obter e conferir todas as informações sobre o assunto. É um ciclo de atos impensados. Não aceite propostas sem ter estudado bem as condições e ter tido tempo de discuti-las. A pressa atrapalhará o bom trabalho da mente e conduzirá ao levo. Impaciência com conversas longas e sobre assuntos que te interessem pouco. Portanto, encurte o papo. Pouquíssima paciência para enfrentar fila ou para estar em lugares onde a gente precisa brigar pra ser atendido. Muita cautela se for pegar estrada ou se for inventar programas aventureiros, como trilhas, passeios de bike, etc. Vá munido de luva, capacete, tênis, colete e o que atividade exigir pra aumentar a segurança. Não vá tratar logo hoje de assuntos que te esquentem a cabeça e nem sobre o que e nem com quem você já sabe que acaba em polêmica. E nem por conversa com o que ou com quem você já sabe que acaba em briga.